Música Neste último bloco do programa, eu converso com o professor Hugo Mengarelli sobre teatro, literatura e cinema na escola. Professor Hugo, o senhor participou como oficineiro na caravana da poesia Vinícius de Moraes. Como foi essa sua experiência? Bom, eu pessoalmente gostei muito. Gostei muito porque há muito tempo atrás a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação me convidava para fazer oficinas com professores. E para mim era uma experiência fantástica. Eu me lembro que, não me lembro que cidadezinha foi que eu botei a diretora de uma escola interpretando em cima do palco no final, fazendo uma improvisação. Todo mundo ficou boquiaberto. Foi, olha, foi um dos momentos mais realizados, de realização na minha vida. Como esse pessoal participou, estou falando de pessoas de 50, 50 e tantos anos, não de 20, 25, 30. Então, aqui a gente se encontrou com uma variedade também grande de professores, claro, com distintos níveis. Isso em todas as partes existe. Mas foi muito rico. Inclusive, a primeira parte que foi trabalhar a questão da demanda e do desejo na obra de Vinícius. E depois trabalhando também o discurso cinematográfico em relação ao filme de Marcel Camus e Orfeo Negro e em comparação com outros filmes. Então, foi uma experiência muito rica. Mas penso que o que mais a mim me comprometeu com esse trabalho foi que somente, não sei mais, até parece loucura que em uma época como esta se quira resgatar os poetas. Porque os poetas são deuses. Se há alguém que está mais perto de Deus, são os poetas. E esse projeto da caravana da poesia, me parece que é um projeto que leva todo mundo perto do céu. Sinceramente, isso não é puxar nada, não só puxa saco. Realmente, a mim me conmoviu em uma época como esta, onde os valores simbólicos e a palavra não valem nada, se vai recuperar o poeta que para ele a palavra é tudo. Então, nesse sentido, me parece que a caravana da poesia é algo que deveria ser peregrina. É uma forma de luta contra esse mundo louco que estamos vivendo hoje. Qual a importância do nome Vinícius de Moraes para o teatro e para o cinema e para a educação no estado do Paraná? A sua obra pode contribuir para o fomento de práticas educacionais inovadoras? Mas, claro, imagine se incentiva para a poesia. Quando, hoje em dia, a poesia, quem lhe dá algo à poesia? A mim, me parece que seria fundamental. Além de tudo, Vinícius é um poeta incomensurável. Entende? Ele trabalha isso que Dani Roberto Dufo fala, não? Da coisa do real, o paradoxo. Ser feliz é muito lindo, mas não se faz um samba sem dor, sem tristeza. Ou seja, como as duas coisas, ele está vivo constantemente. Eu estava, não agora, mas tempo atrás, lendo a balada do Mangue. Imagina, esse poema maravilhoso feito para as prostitutas, e não qualquer prostituta. Era do Mangue. Isto é o último do último do último. E ele faz um poema que, me disculpen, é muito difícil superar isso. Então, quando você se encontra com a vida dele, Não sei quem foi um poeta brasileiro, acho que foi Drummond de Andrade. Não me lembro quem disse que Vinícius não era simplesmente um poeta. A vida dele era poesia. E duvido que alguém tenha cantado tanto a mulher, em todo sentido da palavra. Como canto ele. Ele cantou nove vezes a nove mulheres, E ele cantou em seus poemas de uma maneira extraordinária. Vinícius, em qualquer lugar que vá, ele vai iluminar. Ele é a luz no coração, quando diz da alegria, da felicidade. É a luz no coração. Ele é a luz no coração. Não só no coração, é a luz em todo, na razão, inclusive. Porque a poesia dele não é uma poesia só sensitiva. É uma poesia que te faz pensar também. Professor, é importante considerar as disciplinas ao trabalhar o teatro, o cinema, E até mesmo a literatura, a poesia na escola. Há algum fator limitador? É possível propor uma interdisciplinaridade? Acho que sim. Se se faz isso com precisão e com responsabilidade, Parece que seria fantástico. Porque isso permitiria, por exemplo, a muitos jovens, Encontrar um caminho, Enveredarse em algo que seja... Tirar, por exemplo. Eu conheço muitas pessoas que saíram da favela do peor E eles conseguiram coisas maravilhosas. Entende? Conseguiram ser profissionais extraordinários. Então, nesse sentido, acho que esses pontos Que poderiam ser desenvolvidos literatura, poesia, cinema, teatro, música. Que este país, para mim, é um país da música. Então, tudo isso levaria a abrir horizonte Que não seja a droga, que não seja a malversão de tudo, A marginalidade. Isso é uma forma de combater. Não existe nada como arte para isso. Não existe nada mais forte e simbólico que a arte, Que a arte para recuperar essa questão simbólica Tão fraca que está ultimamente. Dessa forma, o trabalho com teatro, cinema e literatura Pode ser muito enriquecedor na sala de aula, né? Mas, sem dúvida, não é nada. O senhor sugere como ponto de partida Para os professores Em atuação na Escola da Educação Básica do Paraná. Por que caminho eles devem iniciar um trabalho como esse? Há uma fórmula? Há um início? Há uma leitura? O que a gente pode dizer aos professores? Eu acho que, olha, eu quero ser honesto Porque há certas coisas que se me escapam Mas, pelo menos, eu posso dizer uma coisa Que tenham coragem Sim Que tenham coragem E que sejam fracos nisso É a melhor maneira, penso, de angariar os meninos E que se envolvam no trabalho Que alguma coisa que nos toque Que fale da realidade deles Que tenha que ver com eles E que vejam que essa realidade que pode ser dura Pode ser transformada Eu acho que nisso Porque, eu não sei Se pode fazer toda aquela coisa didática Acredito mais no ensino É aquela coisa que o professor Pode criar em sua relação De estabelecer uma empatia com os alunos Isso é o professor que tem que estabelecer Empatia com os alunos E, para isso, nós temos que ter professores Bem remunerados Bem reconhecidos Que é um dos problemas grandes Que sofremos neste país Professor Hugo, muito obrigada Por sua participação aqui em nosso programa Obrigado a você pelo convite O Nó da Educação termina aqui O tema de hoje foi Teatro, Cinema e Literatura Até o próximo programa Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri